Professor Davi, o caso do César e o Batista é um caso de refúgio político e não de asilo. Isso, complementando um pouco a explicação do professor Delber, a legislação brasileira existente em torno disso, o Brasil tem leis específicas a esse respeito? Além da ratificação das convenções? Sim, hoje existem duas convenções que tratam de asilo, asilo político e asilo diplomático. E o Brasil também adota o asilo político como sendo um princípio fundamental nas suas relações exteriores, nas suas relações internacionais com os demais estados da sociedade internacional. Portanto, o asilo vai ser observado pelo Brasil. O Brasil é um estado receptor de asilados. Ele já passa a adotar isso a partir de 88 expressamente na sua Constituição, mas ainda não existe uma legislação infraconstitucional que trata especificamente do asilo. O professor Delber já mencionou o que nós temos. É uma legislação, uma lei ordinária, 9474, que vai tratar do refúgio político, do estatuto dos refugiados, e pela qual foi fundamentada a concessão do refúgio para o César e Batista. O senhor usou a expressão asilo político e, em algum momento, asilo diplomático. Qual alguma diferença entre as duas? É. O asilo diplomático é uma variação do asilo político. O asilo político, a única coisa que o distingue os dois, a grosso modo, é a localização. O asilo diplomático é aquele no qual o estrangeiro vai solicitar o asilo perante representações diplomáticas brasileiras, no caso, seja embaixadas onde quer que se localizem. Enquanto o asilo político, que nasceu como sendo uma figura mais ampla e que se confunde também com o asilo territorial, na realidade, as espécies do asilo político, o asilo territorial e o asilo diplomático, mas o asilo territorial se confundindo também com o asilo político, é aquele que o indivíduo estrangeiro chega à fronteira do país ou consegue adentrar ao território e solicita esse direito. Perfeito. Professor Delbert, parece claro que, por trás, ou o contexto todo, seja do asilo, seja do refúgio, é um forte componente político. O fato, por exemplo, o senhor citou que a América, o asilo, é uma instituição mais da América Latina do que do mundo. Isso tem a ver com a situação política da América Latina ter sido, durante muito tempo, um cenário de várias ditaduras, de vários regimes de... Certamente. Se a gente for parar para pensar, inclusive as convenções internacionais feitas no âmbito americano, elas foram feitas na década de 30, 50, que eram períodos que eram fortemente marcados por um período territorial. E o que você percebe, de uma certa forma, é que, em virtude dos crimes políticos praticados durante esse período, houve até uma certa troca de concessão de asilo. Então, foi, além das convenções, é colocado, é claro, no sistema internacional que há um certo costume jurídico internacional nessa região e fortemente determinado por esse contexto ditatorial no qual várias pessoas saíram do país em virtude de discrepâncias políticas. Não se discutia muito a questão e concediu o asilo e depois vamos resolver. Exatamente. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida. O Via Justiça está de volta, discutindo hoje as leis brasileiras e internacionais a respeito do refúgio político. Nosso convidado são os professores Delber Andrade Lage, que é coordenador-geral do CEDIN, Centro de Direito Internacional, e Davi França Ribeiro de Carvalho, professor de Direito Internacional da Faculdade Milton Campos. Nós vamos reabrir nosso debate ouvindo mais uma parte da entrevista que fizemos com o doutor Antônio de Oliveira Romanelli, advogado e juiz do Tribunal Regional Eleitoral. Ele nos conta a diferença da situação dele para a de César e Batiste. Na verdade, nunca houve, no meu caso, nunca houve dúvida sobre... Primeiro, eu felizmente não matei ninguém, eu apenas atuei politicamente e ideologicamente. Meu crime foi de pensamento, crime de pensamento, crime de ideológico. Então, eu nunca tive atuação, digamos, de luta armada ou nada. Então, já é um diferencial muito grande, porque o Batiste realmente participou de luta armada e acusam a ele de algumas mortes. No meu caso, não. No meu caso, o que me acusavam foi de crime de opinião. Professor Delber, há muitas diferenças, mas possivelmente há também algumas similaridades nos casos. O doutor Romanelli era um exilado, o Batiste é um fugitivo da justiça. Quais são as outras diferenças que a gente pode verificar nesse caso? Bom, inicialmente, como ao que parece, no caso do doutor Romanelli, o que aconteceu foi que ele foi realmente exilado, foi um ato da própria autoridade brasileira que o conduziu a outro estado. E o que aconteceu com o Batiste, não, ele foi processado, julgado, condenado na Itália na década de 70 pelos assassinatos que ele teria cometido. Enfim, o processo foi se desenvolvendo, inclusive a revelia dele, tem algumas questões que a gente pode discutir a esse respeito em outro momento. E aí ele fugiu para a França, inicialmente, com o que se chamava doutrina Mitterrand, do então presidente da época, que concedia asilo ou refúgio político para pessoas, inclusive italianas, que fugiam do regime italiano desse período. E o que aconteceu foi que, já na década recente, o presidente Jacques Chirá, inclusive, deu uma declaração dizendo que já não havia mais motivo para se continuar com aquela situação do refúgio. Então ele ficou ameaçado novamente e resolveu, então, novamente se deslocar, fugir ou se deslocar para um outro país que tinha tradição de concessão de asilo ou de refúgio político. Foi quando, então, ele resolveu a resolução pelo Brasil. É um processo muito mais longo do que o processo do... Doutor Romanelli. Doutor Romanelli, enfim, que ficou cinco anos fora. E foi uma situação na qual, como ele mesmo falou, a natureza do crime é bem diferente. Apesar de ter uma conotação política, um cometeu o assassinato, foi acusado até de terrorismo, o outro não. E no processo ele foi absolvido, como ele mesmo disse. Então é uma situação um pouco diferenciada. Tecnicamente, é possível dizer que o crime, o assassinato, por exemplo, ele não permite, ele não permitiria a concessão do refúgio? Não. Tecnicamente, isso não é uma conta... Um impedimento. É, uma conta tão fácil. Houve assassinato, não houve. O que acontece é o seguinte, de acordo, inclusive, com a lei brasileira, que a lei 9474 de 97, que regulamenta a situação da concessão do refúgio, lá no seu artigo 30, inciso 3º, salvo engano, ela vai dizer que a prática de crimes de atos terroristas é um empecilho à concessão do refúgio. Ou seja, o simples assassinato, por si só, não necessariamente implica um ato terrorista. Mas é claro que todo ato terrorista, ele tem uma conotação política e normalmente ele causa a morte de algumas situações. O que a gente pode ressaltar nesse caso, ou pode inferir dessa situação, é o caso do Batista é um caso que está no limiar. Tem uma linha muito tênue que vai permitir que a gente distinga ou não a situação dele como um ato terrorista ou como um crime que foi ensejado por uma situação política. Obrigado.